Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é de comprinhas de inverno, mas explicação pra vocês que vamos viajar. Vamos lá, eu vou mostrar primeiro o que eu comprei e depois eu explico pra vocês sobre a viagem, tá? Hoje é exatamente dia 23 de julho, não sei se vocês vão conseguir enxergar, 23 de julho de 2020. Agora são exatamente 4 e 17 da tarde. Se você estiver vendo esse vídeo no dia 4 de agosto de 2020, é sinal que viajamos, tá? Se não, esse vídeo ia ficar aleatório aqui, em que caso? Vou começar mostrando primeiro os acessórios de inverno que eu comprei. Eu não tinha, gente, nada de cachecol, luva, touca, e eu tô com alguns emprestados ali de uma amiga minha. Mas eu comprei também algumas coisas. Eu comprei 3 cachecol, cachecóis, né? Esse daqui preto, que ele tem essa franjinha aqui, ó, ele é bem bonito, ó. Eu nem sei como coloca cachecol, primeiramente. Mas enfim, comprei esse preto, comprei um vermelho, Mesmo estilo, tá? E comprei um branco. Todos os mesmos estilos. Cada um foi 20 reais na Riachuelo, tá? Daqui da minha cidade. Comprei também 2 meia calça, 2 meia calça. Porque eu não tinha nenhuma, gente, nenhuma. Aí essa daqui, ela é aberta embaixo. E tem essa aqui, que é fechada, embaixo, tá? Essa daqui foi 5 reais, gente. Estava na promoção e aproveitei. Ela é super quentinha por dentro, ó. Muito quentinha. E essa daqui foi 15. Também é super quentinha, mas essa aqui ainda é mais. Comprei 2 toucas. Uma branca, de pompom, olha que linda. E uma vermelha. Não achei preta. Vou ver se eu acho por lá, pela viagem. Aliás, estamos indo para Gramado, tá, gente? Gramado, Rio Grande do Sul. E agosto lá é frio. Muito frio. Aí comprei... Essa daqui foi 30. E essa aqui foi 25, tá? Comprei também 2 luvas. Uma preta e uma vermelha. Cada uma foi 10 reais. Algumas coisas eu lembro desse. Outras não. Ganhei esse vestido aqui, ó. De inverno, que ele é de manga. Ele é canelado, ó. Bem bonito. Lindo, né? Com uma meia calça fica bem bonito também. Aí eu ganhei também. Esse conjunto aqui que tá super na moda. De calça. Com a blusa, ó. E esse era meu look aeroporto. Comprei duas cardigans mais grossinhas, né? Essa daqui, ó. Essa preta peludinha. Olha que linda. Toda peluta, gente. Peludinha. E essa daqui que ela tem as estradas meio marrom, ó. Bonita. Grandona. Aí, eu comprei duas calças. Essa daqui, preta, ó. Ela não é jeans, tá? Ela tem bastante elástico. Ela vem com um cintinho. E comprei uma rosinha. Tipo social. Ó. E ela também vem com um cinto, ó. A calça foi 50 reais, essa rosa. Comprei essa blusinha aqui. De vinho, ó. De cor. E essa rosa. Azul. Cada uma foi 30 reais. E essa vermelha de pelinho. Essas foram as minhas compras de inverno, gente. Vamos agora à explicação dessa viagem. Resumidamente, a gente comprou um pacote de viagem em dezembro de 2019, tá? Dia 26, exatamente. Dia 26 de dezembro. Para Fortaleza, em maio de 2020. Porém, com a pandemia, em março, né? Que começou. A gente fez o cancelamento dessa viagem. Pra Fortaleza. Porém, a opção que a gente tinha era de remarcar a viagem pra ainda este ano. Porque o nosso contrato era de 2020. E aí, a gente teve que pesquisar. E aí, Fortaleza tava bem mais caro do que a gente já tinha pagado. E outras cidades também, enfim. E aí, Gramado, que era um desejo muito meu de conhecer. Estava ao preço que a gente precisava que estivesse. Que é o preço do nosso pacote, né? E a gente decidiu por Gramado, dia 4 de agosto a 10 de agosto, tá? Foi em abril que a gente fez essa remarcação de viagem. E... O que mais que eu queria falar pra vocês? E a gente só tinha direito de uma viagem só, tá? De uma remarcação de viagem. Não poderia remarcar mais não, senão a gente perderia o nosso dinheiro. Vem acompanhando Gramado desde então, desde quando a gente marcou pra agosto. E aí, Gramado, lá na região sul, eles estão fazendo bandeira laranja, vermelha, amarela. E aí, atualmente, hoje, dia 23 de julho, ela está em bandeira vermelha. Bandeira vermelha quer dizer... É... A cidade toda recebe turista. Eles não proíbem o turista de ir. Mas, com restrições, né? Tá tudo fechado, todas as atrações fechadas, enfim. Aí, mas o quê? Tô pensando aqui que eu queria falar com vocês. Viagem remarcada. E... E aí, toda semana, toda sexta-feira, eles olham... Eles fazem um novo mapeamento das cidades do Rio Grande do Sul. E aí, determina se vai continuar vermelha, se vai mudar pra laranja. Laranja pode abrir tudo, só que com restrições e tudo mais, né? E aí, até a data de hoje está vermelho. Eu espero muito que na minha data seja laranja, mas se não tiver, iremos ir do mesmo jeito. Porém, com ainda um cuidado ainda redobrado, mas que a gente não pode... Não vamos perder o nosso dinheiro, né? E aí, vamos poder também descansar. Porque tanto eu quanto meu marido estamos extremamente sobrecarregados de tudo, gente. De tudo, 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 tudo. Estamos trabalhando muito. E ficar em casa todos os tempos é muito difícil. E todo mundo sabe muito bem disso. Então, vamos tomar todos os cuidados possíveis. Vou gravar tudo pra vocês. Eu vou mostrar esse pós-pandemia como será, tá? Como vai ser esse pós-pandemia às próximas viagens. Porque sim, gente, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar daqui pra frente agora, tá? Eu vou mostrar tudo pra vocês. E é isso. Espero muito que vocês me entendam, tá? Mas eu vou tomar todos os cuidados redobrados. Mas os cuidados a gente já deveria ter, ó. Há muitos anos, mas a gente não tem. E agora a gente teve que ter através dessa pandemia, né? E enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e entendido esse vídeo. Super beijo. Fique com Deus e tchau, tchau.